Em todo o estado do Piauí, há em torno de 140 delegados na ativa e quase a metade dos municípios do interior não possuem essa autoridade policial. Em algumas cidades, o mesmo delegado responde por mais de uma delegacia em municípios diferentes, tornando um acúmulo de funções. No município de Cocal, o delegado também atende às cidades de Ilha Grande, Cocal dos Alves, 1º DP de Parnaíba e a Central de Flagrantes. Em Guadalupe, o mesmo delegado atende em Jerumênia, Marcos Parente, Landry Salles e Antônio Almeida. O delegado de Alto Longá também atende em Beneditinos e Novo Santo Antônio. E em Lusilândia, o delegado atende às cidades de Joaquim Pires e Matias Olímpio. A cidade de Palmeiras não é diferente. São cerca de 15 mil habitantes, uma grande demanda que necessita de serviços públicos, como a Delegacia de Polícia Civil. Aqui, o delegado atende a mais duas cidades, Nazária e ao 7º Distrito Policial, em Teresina. Nas ruas de Palmeiras, as pessoas reclamam dessa ausência. Alguns nem sequer já viram o delegado da cidade. Se existe, mas eu não conheço. Eu vim falar que o delegado daqui, ele vem duas vezes por semana aqui na cidade, né? Porque ele é delegado aqui na cidade de Palmeiras e mais em outras cidades, né? Só que eu não conheço ele. Eu não conheço. Se tiver uma briga por aqui, eu acabo até de se salver ele mesmo, o valetonte seu, os brigadores. Porque o polícia aqui não tem nome do delegado aqui não, que eu nunca vi, não conheço. Não, nessa semana mesmo, parece que não teve nenhum dia de... Ele não veio nenhum dia para a Delegacia de Palmeiras-Rama. Uma decisão judicial do Dr. Aderson Antônio Brito Nogueira, da Primeira Vara da Fazenda Pública do Piauí, decidiu, através de liminar, que nenhum delegado do Estado poderá acumular funções. Diante disso, o Sindicato dos Delegados do Piauí pretende cumprir a decisão o quanto antes, já que esse acúmulo de função tem trazido dificuldades. De certa forma, vai agravar, porque a gente pretende cumprir, é uma decisão judicial, porque nossos delegados também não têm mais condição de suprir essa ausência do Estado, mesmo porque estão sendo responsabilizados injustamente sobre isso. Por quê? Porque quando ele não está em alguma comarca, porque ele tem que estar em outra, ele vem a ser responsabilizado numa situação que ele não tem culpa, ele não tem culpa se o Estado não consegue suprir a sua própria demanda. Até ontem, a Secretaria de Segurança Pública não tinha sido notificada sobre a decisão judicial, mas que a Procuradoria-Geral do Estado já ia ser acionada sobre o assunto. A Secretaria de Segurança irá acionar a Procuradoria-Geral do Estado para tratar desse assunto. E queremos dizer que é uma situação que não é nova, é uma situação que se arrasta há anos não só na Secretaria de Segurança, mas também no Judiciário. Eu tenho conhecimento que juízes de comarca aqui do Norte respondem para comarca do Sul, promotores respondem para várias comarcas. É uma realidade no Estado, há uma deficiência das autoridades, certo? Evidentemente que o município onde tem uma maior demanda, a autoridade fica lá. E aqueles pequenos municípios onde não tem muita demanda, o delegado fica responsável para atender a socorrência lá na medida que vem aparecendo.